Cabeça Branca Cabeça Branca Cabeça Branca Porque é novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece Cabeça Branca Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque é novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que banca é o Cabeça Branca Porque é novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece A champanhe que banca é a Crawl Com as igas e a quem quer E as áluxo E as áluxo E as áluxo Obrigado.